Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Então rapaziada, Flamengo tá naquela confusão toda, né velho? O Jorge Jesus veio aqui no Brasil, botou lenha na fogueira, meteu gasolina, meteu fogo e caiu fora E agora tá falando que não vai voltar mais pro Brasil, vamos ver Mas aí é o seguinte, Paulo Souza que ficou aí numa situação muito ruim, já não tava bom Aí que o Jorge Jesus vem e declara tudo que ele fez, porque ele falou que deixou o cara pior ainda E aí o cara vai jogar um clássico contra o Botafogo e perde E mano, e aí a galera começa a ver os números, né? Tipo, olha assim, o Flamengo soma 5 pontos em 15 possíveis Tá até pior que o Parmeiro, o Parmeiro tem um a mais O que é resultado num aproveitamento de 33,3% Um levantamento de 2003 em diante Mostra que o clube só largou o pior no Brasileirão Em outras três oportunidades, 2004, 2014 e 2015 É, então isso aí, aí a galera já fica tudo louca, né mano? Foi um resultado realmente muito ruim, uma largada muito ruim no Brasileirão E deixa a situação do Paulo Souza pior ainda do que ela já se apresentava antes Se não fosse o Jorge Jesus, talvez não estaria tanto Mas aí evidenciou, né? A galera veio pra cima Porém, cara, o que tá acontecendo no Flamengo Muitos entendem que não é apenas o Paulo Souza, apenas o método do Paulo Souza Apenas a maneira com que ele está querendo treinar o Flamengo E a maneira com que ele está levando o Flamengo a campo O Flamengo tem muitos outros problemas Que já vem desde a época do Renato Gaúcho E todos entendem que não só o técnico é o culpado Mas também tem a questão do departamento do futebol do Flamengo Que segundo o Renato Maurício Prado Numa live que ele fez após o jogo contra o Botafogo, né? Do Flamengo e Botafogo Na live do UOL, ele diz Departamentos do Flamengo são um verdadeiro caos Cara, ele pegou pesado no Flamengo, né, cara? Então, eles colocaram em pauta as constantes lesões Que vem assolando a equipe E na visão dele, né? Do tanto do Renato Maurício Prado e do André Rocha, né? Desculpa, tinha esquecido de citar o André Rocha Na visão dele, o departamento médico Algo errado com o departamento médico da equipe do Flamengo Nos últimos tempos, né, cara? Aí, o que o Renato Maurício Prado fala? A sensação que eu tenho é que eles Estão mascarando tudo Eu não duvido nada que o Pablo Que ficou no banco contra o Botafogo Não tenha condição de jogo E tenha ido pra Brasília só pra não dizerem Que é mais um jogador no departamento médico Disseram que o Marinho teve uma fratura na costela Mas ele foi relacionado e estava no banco Fratura na costela demora pra consolidar E dói que é uma barbaridade Ou o diagnóstico foi errado Ou ele está só passeando pra enganar trouxa É realmente, né, cara? Eu até tinha falado isso num outro vídeo aqui Que, pô, o cara estava com a fratura na costela E já está no banco Muito estranho Só que daí também não jogou, né? Aí, o exemplo do Pablo Que estava lá no departamento médico Foi relacionado Faltando o zagueiro e o cara no banco Esquisito, né? Jogando o arão que falhou, né? Falhou feio no gol do Botafogo É foda, né? Aí, o que que ele complementa? O departamento de futebol do Flamengo É um caos E o departamento médico É o maior caos dentro desse caos Mas é acobertado pelo Marcos Braz E por todo mundo do departamento de futebol As perguntas sobre o estado dos jogadores Deveriam ser obrigatórias Nas coletivas do clube Cara, então assim, né? E aí ele ainda citou Mais Felipe Luiz Agora que foi pro departamento médico Que vai ficar de duas a três semanas Fora do Flamengo Puta, cara Complicou o negócio aqui, cara É... Aí ele fala O erro do Flamengo vem lá de cima Deveriam ter contratado um bom técnico E ter feito uma reformulação Do departamento médico do clube Segundo o André Rocha agora, tá? O Flamengo Veio perdendo uma série de profissionais Do departamento médico Porque a diretoria cismou Que ali não era o lugar Em que se deveria investir É raciocínio mais estúpido do mundo Se paga mais de um milhão Para um jogador Mas o cara que vai cuidar da saúde dele E o preparar para os jogos Não é considerado importante Realmente É uma coisa meio bizarra isso, né? E existe aí todo aquele questionamento De que o departamento médico do Flamengo Os profissionais não são bem pagos Tem muitos profissionais Que abandonaram o Flamengo já Para ganhar mais em times Inclusive de Série B Que estão pagando melhor do que o Flamengo Que o Flamengo realmente não dá valor Nesse departamento É complicado, né, cara? Um time milionário como o Flamengo Um elenco milionário Super, né? Qualificado Cara, você não ter médicos de primeira linha Para cuidar do jogador Porque é o que parece que está acontecendo De acordo com quem o pessoal está contestando Digo mais Ó, Renato Maurício Prado E André Rocha Eu vou colocar o link aí Da reportagem para vocês Na descrição Que não sou eu que estou falando Estou apenas comentando O que eles estão falando E o que se fala na imprensa Realmente O departamento do método do Flamengo É muito estranho, cara E aí tem essas notícias De que profissionais do Flamengo Estariam deixando o clube Porque para ganhar mais em outros clubes Inclusive clubes da Série B O que, cara É um disparate, né? É um disparate Muito, assim Uma coisa muito fora do normal Para o tamanho do clube Que é o Flamengo E do elenco que o Flamengo tem Então, e aí Claro, né? O time não vai bem lá no campo A culpa sempre vai ser do técnico E se de repente Não era tanto assim De repente Se ele tivesse o elenco Dele à disposição 100% bem, né? Sabe? Com um ou outro Sempre vai ter um ou outro jogador No departamento do México Mas no Flamengo Tem quanto? Oito, nove, dez? Sei lá Tem jogador pra caramba lá E sempre está entrando mais Se você pega um Palmeiras Sempre vou comparar com um Palmeiras Porque além do meu time Que eu tenho mais informações ali A gente vê, né? Tem um ou dois ou três, né? Agora parece que foi o Piqueirei Se eu não me engano São três jogadores Se tem mais Luan É, não tem muita gente lá É, já teve, tá? O Palmeiras teve uma época Que era um caos Só que, de novo, né? Já, como eu já Eu já devo ter falado No outro vídeo aqui O Palmeiras teve uma época Que reformulou todo O departamento médico aí E trocou todo mundo, cara Então, de repente Será que não era isso De vez em fazer no Flamengo? Só que Trocar todo mundo E não pagar bem também Não vai adiantar nada Os caras vão continuar saindo Beleza, galera? No mais, tudo tranquilo? Coloca a sua opinião No comentário O que você acha Que acontece no Flamengo É isso mesmo? Quem tiver mais informações Nos informe, né? Coloque aí nos comentários também Né? Estamos abertos aí Vai lá no Instagram meu Lá no Arroba Tadeu Verde Coloca lá Me chama lá Que eu sempre atendo a galera lá Beleu? Valeu Até mais